Alô, você que está vendo esse vídeo aí, meu nome é Jailton Silva, certo? E eu resolvi gravar esse vídeo pra você aí, que diz que é o cabra macho, que é o homem retado, que faz, que acontece, que mata, que faz, que acontece. Rapaz, eu quero dizer que isso aí não é ser homem. Você sinta a violência, ser violento com o seu próximo, com as pessoas, isso aí não é, não lhe caracteriza como homem, se não lhe dizer que você realmente é um homem. E eu resolvi gravar esse vídeo aqui agora porque encorajar você, é você que é brigão, que diz que faz, que acontece, que bate e tal. Não, meu amigo, eu quero encorajar você agora a ter uma atitude de homem, uma atitude de um verdadeiro homem. Sabe qual é, meu amigo? Eu vou lhe encorajar, é você mesmo, que a sua esposa tem pedido, tem suado, tem implorado, tem insistido pra que você faça a vasectomia e você tentar não de dor, não, que nada eu vou fazer, não, que isso não vai fazer a vasectomia, não, que vai me deixar impotente, vai me deixar menos homem, não. Você está falando com um cara aqui, Jailton, que eu tive a oportunidade com ele, de fazer essa cirurgia, certo? Então, eu quero dizer pra você, seja um cabra macho, rapaz, faça essa cirurgia de vasectomia, tá? Não vai te deixar menos homem, coisa nenhuma, entendeu? Cabe esse preconceito que os homens têm, que, ah, eu vou ficar impotente, não vou ser mais o mesmo, isso é mentira, porque eu sou uma prova real, eu fiz a vasectomia. E você pode me perguntar aí, poxa, Jailton, qual foi o motivo que você fez essa vasectomia? Rapaz, o primeiro motivo foi o seguinte, pensando na minha companheira, pensando na minha esposa, tá certo? Porque vocês sabem, pessoal, que o uso do anticoncepcional, dessas injeções de 3 meses, de 6 meses, acaba com a mulher, Ah, meu camarada, acaba com a sua companheira, acaba com a sua esposa, essas injeções, esses anticoncepcionais, entendeu? Deixa a sua esposa acima do peso, né? O que mais? Deixa a sua esposa barriguda, e aí, de repente, seus olhos, né? Já não é mais interessante pra elas, porque você vê, olha pra sua esposa, você tem uma barriguda, olha pra sua esposa, Sua esposa é acima do peso, aí, né, poxa, você tá passando pela rua, vê uma barbe, já lhe interessa, Então, você quer cuidar da sua esposa, você quer poupar da sua esposa, tá certo? Faça a vasectomia, meu amigo, é o melhor caminho que você deve tomar, Cabe esse paradigma, esse preconceito de que, ah, não, vou ficar impotente, não, é mentira, rapaz, pode ir lá, chegue junto, tá certo? Você vai fazer a sua vasectomia, sua esposa vai ficar alegre com você, vai ficar, sei lá, e tá pensando em sua esposa, Não vai ser um cara egoísta, pensando só em você, porque todos nós sabemos que a mulher, ela sofre mais quando ela faz a laqueadura, né, a cirurgia, Então, leva mais tempo pra se recuperar, a vasectomia não, meu amigo, a vasectomia é 10, 15 minutinhos, você já tá tranquilo, Pode vir pra casa andando, botar uns complexos de gelo, tá, não vai sentir dor, coisa nenhuma, Então, é isso aí que você tem que tomar esse caminho, tá certo? E o outro motivo, meu amigo, pra você fazer a vasectomia também, te encorajar, é pra você não fazer muitos filhos, Fazer muitos filhos, encher a casa de filhos, e aí, antigamente, o pessoal da antiguidade dizia, Ah, onde come um, come dez, rapaz, tudo bem, onde come um, come dez, mas vou dizer, meu irmão, não come de qualidade, Não vai ter uma comida de qualidade, porque muitas pessoas, aí, daqui a pouco tá brigando pelo bife, Outro quer mais comida, não tem, porque a comida tem que ser regrada, Então, é, você, né, encher a casa de filhos, não vai poder ter uma qualidade de vida melhor pra você mesmo, Nem pra dar pros seus filhos, né, então, é isso aí, pai, faça a vasectomia, É, outro detalhe também importante é o seguinte, é que o longo, é, o pessoal também antigo aí, religioso, né, Ensinava, instruía as pessoas que, é, elas deveriam ter filhos, não poderiam usar o anticoncepcional, Porque era pecado, e aí, as pessoas, é, tinha essa orientação, e aí, enchia a casa de filhos, Chegava até a fazer a quantidade de filhos de um time de futebol, com direito até às reservas, é, é, Entendeu? Então, hoje, no século XXI, não cabe mais na nossa mentalidade, você que tá me assistindo, cara, De encher sua casa de filhos, ver sua esposa tomando anticoncepcional, acabando com a estética de sua esposa, Então, cara, se encoraje, né, vai lá, faça a sua vasectomia, faça os procedimentos, os exames que tem que ser feito, tá certo? Então, é isso aí, é isso aí que eu vou dizer pra você, é, você não vai se arrepender, entendeu? Então, vai, vai à frente e faça isso aí, e mostre que você é um cabra macho, como eu, já eu, que fiz a vasectomia, Tô aqui como testemunha, sou o jagu duro, cara, não brinco não, é isso aí, um abraço, dê seu like,